Chegou a sexta-feira, dia a dia etc, dia a dia agito. E o programa de hoje tá bem legal. É ideal pra você que quer curtir o seu final de semana. Então vamos começar? Vamos sim. Roda a vinheta. Finalmente é sexta-feira. O dia que a gente relaxa, sai com os amigos, encontra o namorado, vai ao cinema, né? E ir ao cinema é algo que sempre foi temático nos clipes pops. Dessa vez foi a Britney Spears. A cantora americana lançou nessa semana o clipe de Ulala, música que faz parte da trilha sonora oficial dos Smurfs 2. A música que foi feita pros dois filhos da cantora contou com o clipe pra lá de divertido e fofo, já que tinha a participação dos dois filhos dela. Vamos ver um trechinho então? Esse é o melhor parte aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.